olá pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo tutorial é e hoje nós vamos fazer um tritão porque não né todo mundo fala que eu vou fazer a sereia e a sereia e tal aquela coisa mas ninguém fala em tritão né vou fazer um tritãozinho né vou usar o meu meu personagem aqui ó como base fazer um tritão aí para ver que a gente a gente pode fazer né olha a nossa pâmela o perdão a nossa vampira simpática como que ela era antes de ser moldado olha aí aqui eu fiz um reboot né tá com a roupinha de me ajuda aí pessoal ai 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 brincadeira tá com a roupinha fitness bem fofutinha mesmo né então vamos lá vou soltar o pausa aqui eu cortei a música tá e nós vamos fazer uma viagem agora vamos deixar a nossa vampirinha aqui né e ela vai cuidar do nosso paulo antes antes da pâmela ter nascido tinha o paulo né vocês estão lembrada nos vídeos antes dos vídeos anteriores vamos lá tadinha a pâmela não tá aqui eu voltei no passado meu pessoal foi uma viagem aí de volta para o passado aí vamos lá vamos lá vamos fazer uma viagem assim aqui rapaz eu escolhi a pessoa errada peraí eu vou voltar peraí deixa eu selecionar o nosso personagem e olá nós vamos lá na na terra da sereia viajar para o mundo o nosso personagem é rico né é uma família rica próspera pra caramba né pegar essa aqui ó e essa casinha aqui essa barra aqui mirante da lagoa não vou escolher ninguém para me acompanhar vou sozinho mesmo vamos ver o que vai dar vamos ver no que vai dar Gostar pra vocês como faz Conquista, opa! Eu ganhei uma conquista sem querer. Bom pessoal, antes de mais nada, já vou avisando pra vocês, se não é necessário vocês estarem nesse mapa Para que vocês possam comprar a alga das ferias é necessário 500 pontos de inspiração, ok? Vamos lá, ele já está indo lá no nado Eita mais Vou mostrar pra vocês aqui Que compensas Ele está com 5.745 Vamos colocar... não, não é aqui Ah, eu estou tão confuso Esse traço vai aparecer Ele tem que comer uma fruta da sereia, tá pessoal Não, vai aparecer não, deixando tudo mesmo Aqui, ó Certo? Alga da sereia Só vocês... Clicar aqui, ó Pronto, lá vai o nosso 5.000 de pontuação Que legal Ah não pessoal, é... Perdão, é... 500 Eu pensei que era assim comigo Nossa... Tá valendo Bom Feito isso Para vocês virem aqui agora na malinha Cadê o nosso personagem, hein? Tá nadando, só faltava essa Vou colocar ele aqui Vou colocar ele aqui pra... Eu acho que dava fazer ele comer ali Ou ele vai... Depois ele vem pra costa Selecionar ela Aqui, ó Selecionar ela Omeral da sereia Vamos acompanhar ele Olha ele nada, hein? Maravilha Vamos fazer o nosso tritão Pessoal Este vídeo merece muito like, hein pessoal Por favor, me ajude aí, tá? Beleza, vamos testar agora pra ver o que acontece Vamos pedir pra ele fazer um nada aqui Ó Pronto, nosso primeiro tritão Olha aí Legal Show de bola Tá certo pessoal? Eu só... Realmente eu fiz esse vídeo aqui Só pra mostrar pra vocês como que fazia Aí o tritão, né? Ou... E isso também vale pra quem quiser fazer sereia, tá ok? Pessoal Como de costume, muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau